Diariamente, as mais diferentes pessoas se encontram no mesmo ambiente. E aqui, ao mesmo tempo em que as individualidades delas são respeitadas, também são vistas e tratadas da mesma forma. Porque, apesar de ninguém ser igual, todo mundo merece o mesmo tratamento. Para alguns, são os minutos mais esperados da semana. Para outros, o sofrimento diário que gera alegria. Tem os que vêm para socializar e os que vêm para relaxar depois de um dia cansativo. Podem estar apenas no início da caminhada ou ter anos na estrada. Não importa. A gente acredita que a felicidade está na jornada e que cada dia conta. Seja lá qual for o seu objetivo, a sua idade, o seu sonho ou o que te motiva a levantar todos os dias. Existe uma Alfa para cada um de vocês. Faça o seu dia contar. Conte com a gente. Conte com a Alfa. 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 Várias unidades. Uma só motivação. Você. O que é o seu benefício? O seu é? O que é? O seu é? Tchau, tchau.